É sabido que cães e gatos têm algumas habilidades que superam as nossas. No entanto, há uma habilidade estranha que tem confundido os humanos por séculos. A capacidade dos animais de prever catástrofes futuras. Houve inúmeras histórias de animais de estimação que alertaram seus humanos sobre desastres naturais iminentes. Mesmo a pessoa mais racional não pode deixar de se perguntar o que está acontecendo nesses casos. Então, os animais têm um sexto sentido que os humanos não têm. Como seu animal de estimação pode avisá-lo sobre um desastre natural iminente? E quais sinais você deve estar atento? Descubra isso e muito mais, pois hoje falaremos sobre como os animais podem ajudá-lo a prever desastres naturais. Seu animal de estimação pode detectar desastres naturais? As pessoas começaram a observar o fato de que seus animais de estimação são capazes de perceber os fenômenos que ocorrem antes de certos desastres naturais graças aos seus sentidos aguçados. Não é mágica? A maioria dos pets consegue detectar algumas mudanças através de seus sentidos. Eles são capazes de detectar certos eventos que os seres humanos ignoram. Muitos animais notarão uma erupção vulcânica, um ciclone, um tsunami e até um furacão se aproximando. Isso não significa que todos os nossos amigos animais os percebam, mas significa que a maioria os percebe. Assim que esses desastres naturais são anunciados, os animais desaparecem. Como sabem? Como os animais de estimação podem detectar desastres naturais? De suas orelhas hipersensíveis às almofadas em seus pés, os animais estão bem equipados para detectar as menores mudanças que a maioria dos humanos nem consegue perceber. Antes que esses desastres sejam desencadeados, ocorrem mudanças na pressão atmosférica, temperatura, direção do vento e movimentos da terra, entre muitos outros, que seu amigo peludo está preparado para perceber. Em várias catástrofes, as pessoas observaram minutos ou até horas antes de acontecer um tremor ou terremoto, que certos animais exibiram comportamentos relacionados ao estresse e ansiedade e começaram a fugir de suas casas ou ninhos para áreas mais altas ou remotas. Entre esses animais estão pássaros, cães e gatos, mas há muito mais. Mas o que exatamente os animais de estimação percebem antes de um terremoto? Existem várias teorias. Uma delas de ser capaz de perceber as mudanças estáticas que ocorrem pouco antes dos desastres naturais. Tecnicamente, é possível que alguns humanos também os percebam, porém, é mais comum confundirmos essa percepção com uma simples dor de cabeça ou desconforto do que com um grande desastre ambiental. Outra teoria supõe que os animais percebem as pequenas vibrações que ocorrem na terra antes de um tremor de grande magnitude, através das almofadas de suas patas, por ser uma área extremamente insensível de seu corpo. Seja como for, alguns afirmam que de fato reconhecem esse movimento, não pelas pernas, mas pelas orelhas finas. Você não precisa de almofadas se puder ouvir os estrondos enquanto eles acontecem. Que sinais os animais de estimação mostram para indicar um desastre? A maioria dos animais têm suas próprias maneiras de reagir a um desastre natural, mas às vezes eles agem como pequenos gremlins, sem motivo aparente. Então, como você pode determinar qual comportamento estranho em seu animal de estimação significa perigo real? Felizmente, existem alguns indicadores comuns entre os animais domésticos que podem ser um sinal para começar a fazer as malas. Normalmente, quando um desastre natural se aproxima, os gatos tendem a ficar cada vez mais inquietos. Eles começam a miar e assobiar alto sem motivo. Seus pelos começam a ficar em pé e suas orelhas também ficam achatadas. Eles também podem fugir de casa com sua ninhada para tentar encontrar segurança. Os cães, por outro lado, começam a ganir, latir, em alguns casos, também mordem seus donos antes que o perigo se aproxime. Eles também podem correr pela casa, se esconder embaixo dos móveis e se recusar a sair de casa. Então, se você perceber que seus amigos peludos mostram alguns desses sinais, provavelmente é hora de ir para um terreno mais seguro. Melhor prevenir do que remediar. Contando com nossos amigos de quatro patas. Historicamente, os humanos dependiam de animais para prever tempestades antes que os satélites meteorológicos e a meteorologia avançada existissem. Mas mesmo com a tecnologia moderna instalada, as pessoas em todo o mundo continuam a olhar para a natureza em busca de uma pista para previsão de desastres. Por exemplo, em 1975, as autoridades chinesas determinaram que a região de Haiqian sofreria um grande terremoto, mas não tinham ideia da data exata em que ocorreria. Portanto, os funcionários decidiram ficar de olho nos animais em toda a cidade e tentaram prever quando o desastre ocorreria. No dia 4 de fevereiro, as autoridades ordenaram uma evacuação na cidade após relatos de comportamento incomum em animais. Eles conseguiram evacuar a maior parte da cidade antes que um terremoto de magnitude 7,3 ocorresse. 2.041 pessoas morreram e 27.538 ficaram feridas, mas estima-se que o número de mortes e feridos teria excedido 150 mil se nenhuma evacuação do terremoto fosse feita. Um exemplo mais recente de comportamento animal estranho antes de um desastre foi o tsunami de 2004 na Índia e no Sri Lanka. Numerosos relatos de testemunhas oculares relataram que os cães se recusaram a fazer suas caminhadas matinais habituais na praia, os elefantes correram para terrenos mais altos e os flamingos fugiram de suas áreas de reprodução habituais. O Parque Nacional de Yala, no Sri Lanka, uma reserva de vida selvagem com centenas de animais selvagens, não relatou mortes em massa de animais após o tsunami. Os pesquisadores pensam que esses animais foram capazes de sentir a ameaça muito antes dos humanos. Muitos moradores elogiaram os animais da cidade por salvar suas vidas. Com razão, esses caras são a verdadeira patrulha canina da cidade. Um amplo espectro. Animais domésticos como cães e gatos não são as únicas criaturas que podem prever desastres naturais. Em todo o reino animal, muitos animais foram documentados agindo de forma estranha durante os tempos que antecederam um desastre natural. Aqui estão alguns exemplos. Flamingos Esses pássaros graciosos têm um lado inteligente que pode ajudá-los a prever dias de perigo antes de chegarem. Flamingos que se reproduzem no Santuário de Vida Selvagem de Point Kalimer, na Índia, abandonaram suas áreas de reprodução em baixa altitude e voaram para terrenos mais altos antes do tsunami que atingiu as costas do Sri Lanka e da Índia em dezembro de 2004. O enorme tsunami foi desencadeado por um terremoto de magnitude 9 na costa norte da ilha de Sumatra, em 26 de dezembro. As ondas gigantes rolaram pelo Oceano Índico, matando mais de 150 mil pessoas em uma dúzia de países. Moral da história? Confie nos flamingos. Elefantes Essas criaturas gigantes e pesadas têm os maiores cérebros entre todos os mamíferos que vivem em terra. Eles podem se lembrar até dos menores detalhes de anos atrás. Portanto, não é surpresa que seus cérebros maciços lhe permitam detectar desastres naturais antes mesmo de acontecerem. Em Sumatra, elefantes dando passeios para turistas começaram a abramar de forma diferente na época do terremoto, o que foi surpreendente, porque aparentemente, os elefantes nunca haviam feito aquele som antes. Eles se recusaram a ouvir as instruções de seu treinador e começaram a correr em direção às colinas, assim que o terremoto ocorreu. Três quartos da linhagem dos elefantes são infrassônicos, o que significa que é profundo demais para que possamos entender. Os sons são tão baixos que os humanos a algumas dezenas de metros de distância acham difícil ouvi-los. No entanto, esses sons são muito mais audíveis para outros elefantes, que podem ouvi-los à distância, permitindo que transmitam o perigo a todo rebanho para buscar segurança. Abelhas Você já notou que as abelhas não estão à vista antes de chover? Elas sentem as mudanças de umidade na atmosfera, fazendo com que se refugiem em suas coméias, antes que as chuvas comecem. Elas também podem sentir mudanças na pressão do ar. Não apenas isso, mas os pelos às costas são sensíveis e afetados pelos acúmulos eletrostáticos, nas nuvens meteorológicas. Quando um animal com uma ética de trabalho tão dedicada como uma abelha começa a procurar abrigo, você também deve. Animais subterrâneos Não deve ser surpresa que os animais que vivem dentro da Terra possam detectar desastres naturais com muito mais facilidade do que aqueles que vivem acima dela. Afinal, quem conhece melhor sua casa do que quem mora nela? De fato, o primeiro caso documentado de comportamento animal incomum antes de um terremoto foi registrado pelo historiador romano Eliano em 373 a.C. Cinco dias antes de um terremoto destruir a cidade de Helic, vários animais, como ratos, doninhas, cobras, centopeias e insetos, supostamente emergiram do subsolo e fugiram da cidade. Para um grupo tão supersticioso, é surpreendente que eles não tenham seguido o exemplo. Mas, ei, pelo menos eles não cometerão esse erro novamente. Tubarões De acordo com uma pesquisa feita por Neil Hemerschlag do Programa de Conservação Marinha da Universidade de Miami, ele descobriu que os tubarões-tigre e outras espécies de tubarões gravitam em direção a mudanças rápidas de temperatura, que é exatamente onde as tempestades geralmente se intensificam. Portanto, ao monitorar os movimentos dos tubarões, nós, humanos, podemos ajudar a prever onde as tempestades surgirão e se desenvolverão. Isso pode ajudar a alertar os marinheiros e pescadores de se dirigirem para águas perigosas. Quem diria que os tubarões poderiam ser tão úteis? Vacas Não esperava ver este aqui, não é? Confie em nós! Ficamos tão chocados quanto você quando estávamos fazendo nossa pesquisa. Aparentemente, quando as vacas preveem um desastre natural, elas começam a reduzir a quantidade de leite que produzem. Por exemplo, antes do terremoto de magnitude 9 no Japão, as vacas apresentavam produção de leite reduzida, seis dias antes de ocorrer. Essa queda na produção de leite continuou por mais quatro dias e durante todo esse período, os agricultores ficaram coçando a cabeça, imaginando o que estava fazendo com que animais tão saudáveis produzissem menos leite. É isso! Comente abaixo todas as histórias que você tem sobre animais que previram desastres. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no Coisa Nova e conferir alguns de nossos outros vídeos. Nos vemos na próxima!